Então vou gravar e vou mostrar a edição pra vocês Fala galera, beleza? Aproveitando que eu tô gravando um violão em guitarra pra uma música de sertanejo Eu vou estar mostrando pra vocês na prática como eu faço essa edição hoje Se você tiver curiosidade, eu também tenho um vídeo chamado Ripper do Zero em 10 minutos É uma coisa assim É um vídeo de 10 minutos mostrando praticamente tudo do Ripper Só que assim, é um vídeo que você tem que assistir várias vezes Assistir com calma Pra gravar aqui, eu tô usando um microfone AKG P170 Humilde, né? E um violão Takamine Tá aí o modelo pra vocês Ele é um signature do Edson, do Edson Hudson Ele é um pouco diferente do modelo normal desse E tá com corda 012 Elixir, né? Não esquece de deixar seu like, comentar Deixar qualquer sugestão que você tenha pra melhorar aí Ah, eu esqueci de falar que cada tocada eu tô captando em linha Mais um microfone Aí dá duas faixas, beleza? Um detalhe muito importante, galera Que a edição começa no momento que você tá gravando Você já grava pensando em gravar o mais limpo possível Definido, qualidade E tá sempre tentando otimizar o processo Então a gente tem que focar em ter muita qualidade E fazer do jeito mais rápido possível Sem perder a qualidade Isso vai ficando cada vez mais rápido Então bora pro Ripper Cara, aqui a primeira coisa que eu faço É eu limpo as tracks Que eu não tô usando, né? Aqui eu já tinha limpado uma Se a gente vir aqui em File Clean Current Project Vai dar todos os takes que você não usou Que você deixou pra trás, né? Tipo assim, tá só acumulando o peso no projeto E aí a gente seleciona todos, né? É só você clicar em 1 aí Ctrl A e deletar Ah, deixa essa opção habilitada Se você quiser que ele só vai pra lixeira Pra não deletar Eu aconselho muito a deixar habilitado Se você desabilitar já vai excluir pra valer Senão vai ter backup disso E aí eu deixo habilitado Depois de umas horas ou de dias Eu venho aqui na lixeira mesmo E tiro da lixeira, tá? Aí beleza A gente limpou o projeto Esse projeto aqui O produtor me passou direto Ele também usava Ripper Aí ele me perguntou se é usado Eu falei que sim Aí ele já me mandou o projeto aberto mesmo Tá só uma guia aqui Eu vou deixar a voz mutada O violão guia que ele tinha me mandado Como referência Eu vou ter o clique dele Vou ter um clique que eu uso mesmo aqui Pra gravar que eu acho mais fácil Tem uma percussão guia aqui Um beat também do começo Guia Eu gravei uma guitarrinha aqui Com o Bison Flex 2 Bem simplão mesmo Eu já tenho vídeo também em contínuo Vou fazer mais vídeos sobre isso Mais pra frente Violão O que eu vou fazer aqui? Só lembrando que eu tô de fone Que fica bem mais fácil E mais nítido De ver os detalhes Vamos lá Eu vou solar o violão Lembrando que O que tem aqui? Cada tocada foi uma linha E um microfone Esse aqui é uma tocada só Esses dois aqui Debaixo aqui também é uma tocada só Line mic E line mic Esse aqui de baixo É o Essas duas E aí a gente vai editando Deixando o mais limpo possível Se eu clicar aqui no take Certo Ah, um detalhe também Que eu tô esquecendo Eu vou selecionar todos esses Que é uma tocada só Vou apertar o atalho N Isso tá no meu vídeo Do Ripper lá Os atalhos Enfim Vou agrupar tudo isso Você também pode fazer assim Selecionar em item Group Group itens Beleza? Vou fazer no de baixo aqui N E esse aqui N também Beleza? Tá tudo agrupado Vou solar aqui Se eu clicar aqui no take Já clicar tab Já vai pro transiente Que é aqui O que eu faço? Já vai tá bem limpo Pode ficar mais fácil de ouvir Eu vou centralizar isso Como eu toquei pensando Na edição No produto final já Eu já posso meio que sair pulando Eu sei que não fiz nenhuma Tem alguma coisa errada Aqui no meio Nem nada do tipo Aí eu vou só conferindo Todas essas partes Que estão cortadas aqui Ó, mesmo esquema Sabe? Em vez de eu cortar com essa aqui Eu vou só chegar pro lado Se você quiser dar mais um também Fica na vontade Vou tirar esse silêncio aqui Pegou um pouquinho da sala Mesmo esquema Seleciona Tab Move Esse aqui eu acho que eu vou usar o antigo Tence eu acho que eu vou usar o antigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo, acabei de ajustar os violões, ainda tá tudo feio, né? Mas calma aí. Vou fazer a panorâmica aqui de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa track que tá como se fosse uma pasta aqui, vou clicar D pra duplicar. Vou botar essa track e vai ficar só de backup, pra caso eu precisar desse backup depois, pegar alguma coisa que eu possa ter passado, enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo, clicar G. Esse é a mesma coisa que eu selecionar tudo, clicar com o direito e vir aqui em Glue Items, tá? Aí ok, já estamos com os takes prontos. O que a gente faz? Antes eu fazia assim. Eu selecionava, por exemplo, esses dois aqui que são uma tocada só, ou seja, Line e Mic. Line e Mic, segunda tocada, terceira tocada, Line e Mic também. Eu selecionava cada, agrupava eles, assim. E aí eu pegava um take de cada um, acrescentava nele. E aí, como o outro tava agrupado, seria agrupado, seria acrescentado nele também, assim, por exemplo. Só que o que acontece? Quando você faz isso, ele conflita a fase, ou seja, pode dar uma intenção de editar um phaser, uma ideia assim rolando. Então não é o jeito indicado de se fazer. Qual que é a forma certa da gente fazer? A forma certa da gente tá fazendo isso é, primeiro você vai vir aqui nessa opção, Options. Options, aqui tem que tá habilitado, tá? Offset, Overlap, Medium, Items, VertClub. Ou seja, tipo assim, vai mostrar todos os itens que tiverem sobrepostos verticalmente. E aí o que a gente vai fazer? Deixa habilitado aqui, tá? Pra tá no grid, certinho. E aí a gente vai mover pra cima, assim, ó. Ou seja, a gente tá transformando cada uma dessas tracks, que era monos, a gente vai transformar elas em uma track estéreo, né? O que a gente faz? Beleza. Feito isso, clica duas vezes em cima da primeira, vem aqui e joga pro L. E agora a segunda, joga pro R. Apply. Vou fazer isso aqui de novo. L, R. Mas aí, beleza. Vamos dar uma limpada aqui. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa. Seleciona, confere se tá tudo certinho, se você realmente distribuiu a panorâmica, tá? Dá um G. E aí, beleza. Caso você tenha feito errado, não vai parecer bonitinho assim. Por exemplo, aqui você tenha colocado os dois pro L. Quando você fizer isso, olha como é que vai acontecer. Olha lá. Vai tá só de um lado, ou vai tá com a diferença de volume. Então, confere se você fez certinho, faz com cuidado aí. Divide cada um pra um lado, cada um dos takes. Aí, seleciona tudo. Dá um G. E aí, beleza. Virou um take só. E não vai ter perigo de ter cancelamento de fase. E aí, se você quiser desabilitar aqui de novo essa opção, pode ficar à vontade. Se você quiser cortar esses takes de acordo com as tocadas, por exemplo, aqui no começo é uma parte mais pop. E aqui entra a parte mais rítmica. E aqui entra uma parte mais diferente. Sei lá. Se você quiser dividir pra ficar cada um numa divisão diferente, também é uma coisa muito prática de fazer. E aí, agora, realmente começa a parte de edição. Como é que a gente faz? Pega cada um dos takes. Eu tenho um atalho I. Que é a mesma coisa da gente vir nesse atalho aqui, ó. Dynamic Split Items. Você também pode acrescentar essa opção aqui, ó. Show Action List. E eu vou procurar pelo meu atalho aqui, ó. I. Vai ser essa opção aqui. Se você pesquisar por esse nome, é só você acrescentar um atalho que você quiser usar aí. No meu caso tá I, tá? A intenção é que a gente ache todos os transientes possíveis. Saca? Quando é uma coisa mais ritmada, fica mais fácil. Pra ficar mais didático, eu vou pegar um trecho que tem ritmo, que vai ser mais fácil de editar aqui. Vou deixar a panorâmica no centro mesmo, tá? Vou deixar só lado aqui. E vamos ver como é que tá junto com o clique, né? Ok, como é que a gente faz? Beleza, tô apertando I. E aqui a gente ajusta, ó. Você viu que criou automático várias divisões aqui, né? Splits. E aí a gente pode tá alterando aqui. Nessas opções, você também pode clicar aqui. Aqui o Threshold, né? Isso aqui não tem muita regra, mas a ideia é que você encontre o máximo de transientes possível. Ou seja, esses picos mais altos que tem o máximo de divisões aqui, ó. Por exemplo, aqui tá um... Tá legal. Eu queria colocar talvez mais um em cada aqui, ó. Vamos tentar achar um ponto legal aqui. Aqui acho que foi legal. Tem bastante divisão aqui já. Aqui você deixa nessa opção ou nessa, né? ADD Stretch Markers. Ok, a gente criou. Até então tá do mesmo jeito. Agora eu vou apertar O. Ou vir nessa opção aqui, ó. Snap Stretch Markers. Ou você também pode vir aqui nessa opção. Snap Stretch Markers to Grid, tá? Eu acrescentei esse atalho. Só vir aqui, ó. ADD. Aí você clica no seu teclado, onde você preferir aí. E cria o atalho. Beleza. Agora já tá tudo no Grid. Só que o grande lance é a gente tá olhando isso aqui com calma e consertando, né? Aqui no caso, eu tava com o Grid 1x16. Eu vou colocar 1x8 e vou apertar de novo o comando, ó. Oi. Ó. E aí beleza. Porque ficou mais próximo do que eu queria, né? Você também pode se alterando o Grid aqui. Ou clicando com o direito aqui, ó. Vindo nessa opção 1x8, 1x16. Se você precisar de um trecho que seja tercinado, por exemplo, em vez de tá 1, 2, 3, 4, ficar tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfim. Caso você precise tercinado, é só você vir aqui 1x16T ou 1x8T. E aí pega o trecho que você quer, por exemplo. Ou seja, esse trecho aqui, ó. Dá uma limpada nele. E... Que é essa opção aqui, ó. Remove on Stretch Markers. Mesmo esquema. Só você vir aqui, Show Action List. Pesquisar. Acrescentar um atalho, caso você queira. E aí beleza. Esse trecho aqui eu quero que seja tercinado. E... Anelie Stretch Markers. A gente tá no... Só lembrando que a gente tá no 1x8T aqui. Ó, aí beleza. Ele vai sincronizar pra um grid tercinado, ok? Então vamos lá na prática. Quais que são as opções que a gente tem? A gente pode tá clicando e movendo, né? A gente pode tá excluindo. É só segurar Alt e excluir os que você quiser. Você pode tá criando um novo, por exemplo, se aqui não tivesse. Se você apertar Tab, né? Você vai pro transiente mais próximo, no Reaper, né? Pra criar um novo, se você segurar Shift W, Você criou um novo e aí você arrasta ele pra cima do grid. Ou caso você, apertando Tab, ele não esteja parando exatamente no transiente, Você pode também, no olho aqui, ó. Para o mouse em cima, mais ou menos, onde você quer. E com o atalho Ctrl Alt Clic. Aí você pode tá criando também, ó. Se a gente segurar Shift e usar a seta pra cima. A gente vê aqui, né? Ok, vamos editar aqui na prática agora. E aí, se eu for lembrando umas coisas, eu vou mostrando pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, foi uma dinâmica que não foi exata. Foi um Flam, ou um... não sei o nome certo, né? Mas seria essa sonoridade aqui, ó. E às vezes, isso é legal você deixar sem, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Ah, foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Deixa sem, ó. Pode ser que teria um aqui, né, ó. Isso depende da sonoridade mesmo. Porque não é uma nota exata, ele meio que vai... E cresce. Aqui, ó. Segura o Alt Clic. Isso aqui é uma coisa que acontece bastante. A gente tocar a nota uma vez. E o software identificar que foi tocado tipo duas vezes. Foi uma só, né? E aí, soa assim, né? É só clicar Alt e tirar, né? Como é que tava? Como ficou? Como ficou? Olha, isso aqui foi uma parte que a gente ficou bem errada, né? Vamos dar uma limpada aqui. Acredito que seja esse, ó. Que aí já foi mais ou menos pra onde parece que é, né? Esse aqui também. Vou criar um aqui, ó. Ó, no Tab não tá indo. Em cima eu quero esse ponto mais alto aqui, ó. Então eu vou com o mouse em cima. Ctrl Alt e clico. Vou pra cá. A quantidade de edição vai variar por estilo, né? No caso aqui, um sertanejo é uma coisa bem editada mesmo. Você pode fazer isso com mais calma, com mais cortes, enfim, com mais detalhes. Mas aqui é só pra passar uma ideia geral mesmo. Tchau, tchau, tchau. Aqui faltou, né? Clico antes, seguro Tab, Shift W. Ah, isso aqui vocês viram o que aconteceu? Às vezes, se você criar em cima do 1 por 16 igual eu criei, que tem mais divisões, pode ser que aconteça isso de ter dois... É como se fosse assim, ó. Deixa eu criar um do lado aqui, ó. E você chegou aqui e alinhou, ó lá. Tipo, ele meio que fez isso, ó. Era pra ser assim, aí você chegou e fez assim. Aí você perde um pouco de informação. Então, sempre já acha mais ou menos o que você quer antes, tá? Pra evitar isso. Ok, eu editei esse final aqui como exemplo, né? Eu vou estar editando o segundo trecho aqui agora. Mesmo esquema, se você quiser dividir aqui igual eu fiz, né? Clica, divide. Vou estar fazendo esse primeiro aqui, ó. E... Ó, aqui já ficou uma divisão legal. Esse aqui é um excelente exemplo de como deve ficar, ó. Em cada transiente, tem um praticamente. Aqui deve ser um Flanners já olhando. Não sei se é o seu nome certo. Vocês me desculpem se não vou. Mas enfim, tá uma divisão legal. ADD Stretch Markers. Só lembrando, se você quiser ver outras opções, é só clicar aqui, tá? ADD Stretch Markers. Ó. Só lá, né? Coloca no centro. Aí habilita o metrônomo. Você pode só clicar aqui pra ouvir o metrônomo. Só que como eu tô gravando aqui, não aparece desse jeito. O que eu tô gravando aqui, não aparece do fit. E aí O que eu tô gravando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segundo trecho, né, vamos ir, porque a dinâmica é totalmente diferente, né, aí é legal a gente fazer esse esquema de dividir. Essa é uma dinâmica até bem ruim de editar, porque tem muito dessa dinâmica aqui no começo, ó, que não é o tempo exato, vai, tipo, fica, mais um, então, é um pouco chatinho de editar isso aqui, né, mas eu vou mostrar, já foi um esquema mais ritmo que eu mostrei antes, foi um mais quadradinho em pop, e agora eu vou mostrar esse esquema um pouquinho mais chatinho aqui. Outra opção legal é você habilitar aqui, ó, a diferença, ó, aí fica show de bola. Então, essas opções aqui, ó, adiante stretch markers, ó, e vamos ouvir. Esse aqui ficou bem claro, acho que tá o começo, né, se você quiser acrescentar aí. Sempre esqueço de fechar essa janela aqui. Ops, é o tab, passo direto. Aqui geralmente é tudo sem mesmo. Esse aqui faltou, ficou antes, tab, shift, w. Tchau! 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 Estou focando mais nesses essas batidas mais específicas aqui, isso aqui que é melhor de sincronizar, esse final aqui tá um pouco fora do tempo né, vamos tentar achar isso aqui, não tem muita coisa visual né, se a gente segurar shift e usar a seta pra cima, a gente vê aqui né, acredito que seja aqui ó, a gente conserta e volta, shift pra baixo. Geralmente eu edito na ordem, começa daqui pra cá até o final, track por track, só que eu achei que ia ser mais fácil começar a aula por aqui tá, só por isso que eu fiz isso. Onde tá esse comecinho? I, tá legal né, O. Foi de bola, a tocada ficou boa, nem precisou editar nada né. Se você tiver mais prática, quiser deixar já L e R, os dois abertos, sair editando aí, tá bem tranquilo viu. Tchau. Música E a divisão está legal, está essa configuração aqui, os stretch markers. Ó, acho que pegou errado. Não está pegando, vamos lá. Opa. 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 Aê Baixar o volume desse aqui né Poderia fazer um envelope de volume né V Vem aqui Algo assim né Baixar, eu prefiro fazer de um jeito mais brusco Corta aqui, corta aqui Abaixa Visualmente né Seleciona esse Shift e move Pô de bola O que a gente faz agora né Tá tudo certinho a edição Vou fazer a mesma coisa Vou duplicar E vou mudar a antiga E aí se a gente quiser ter um backup da edição A gente vai tá lá Obviamente que a gente consegue editar de novo né Mesmo tendo fechado Mas enfim Preserva mais o arquivo né Clicar G Depois de tudo selecionado A gente tá com um arquivo estéreo aqui né Outro arquivo estéreo Se a gente quisesse voltar eles pra dois monos Como é que a gente faz? No meu caso aqui eu tenho um atalho Y Eu seleciono o primeiro Y E aí Esse aqui tá mutado né Ficou só esses dois de baixo aqui E aí o que eu faria né Tiraria do grupo aqui ó E excluir é esse talvez Aí a gente tem aqui separado de novo ó E aí você pode fazer a divisão de cada um Do jeito que você quiser aí Só lembrando que o de cima é online E o de baixo é o mic Mas no caso aí seria a LR Resumindo né Fazendo com o de baixo aqui Essa função aqui ó Show action list Find Vou procurar com Y aqui ó Explode multi-channel audio to mid Or new channel Enfim Você também pode vir com essa opção aqui ó Item processing Explode multi-channel E é isso Faz o mesmo esquema Tirar da pasta aqui E aí estaria do jeito que tava antes É line mic Line mic E fazer agora no último Y E vamos fazer as pans certinho né 100 100 R R Deixa isso aqui no centro E aí tá pronta a nossa música O que a gente faz agora? Só confere Se você quiser fazer solado Com o clique Tchau 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 E aqui você tem que sair olhando com detalhes tá? Perceber se realmente não ficou nada pra trás Ou se você já tem a confiança Já tem mais prática aí Só de você ter conferido antes no processo Já vai estar tudo certo né? Bom é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês aí Só aberto qualquer sugestão que vocês possam dar aí Pra estar sempre melhorando E é isso Tchau 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 Tchau